Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá pegar a música Primeiro Amor, ok? Ré maior, tá? Isso aqui é antigueira, hein? Bom, introdução é basicamente ré, tá? Tem aqui umas variações, né? Que faz aqui o... Aí vai pro... Isso aqui é um mi com baixo em ré, tá? Mi com quarta com baixo em ré e mi com baixo em ré, mas vamos imaginar aqui que é só um mi com baixo em ré, tá? Então, são esses acordes, ó, ré, mi com baixo em ré, depois sol com baixo em ré e ré, tá? Mas não vai dar pra fazer introdução só com isso, né? Então, vamos pegar a introdução completa aqui, ok? Ok? Então, tocou o ré na mão esquerda, pode ser oitavado, pode ser uma nota, você que sabe. Vai começar aqui, ó. E aí vai fazer agora aqui, ó. Beleza? Então, vamos de novo, ó. Fá sustenido, sol, lá, ré, mi, fá sustenido, lá, si, ré, ré, mi, lá. E aí agora você vai fazer aqui. Mantenha o ré na mão esquerda, tá? Você vai fazer aqui um mi com quarta e mi. Toca o mi aqui de novo, ó. Lembrando que esse mi com quarta e mi é com baixo em ré, tá? Beleza? De novo, ó. Bem devagarzinho. Beleza? E aí agora você vai fazer aqui, ó. Sol, lá, si, mi. Fá sustenido, sol, si, dó sustenido, ré, mi, sol. E aí, ré com quarta. Toca o ré aqui, ré com quarta de novo. Ok? Então, vou fazer devagar essa parte, ó. Ó. Ficou aqui, né? Beleza? Eu vou fazer a introdução inteira devagar. Vamos lá? Faz a introdução duas vezes, tá? E repete. E aí entra a parte cantada, tá? A parte cantada vai ser aqui uma sequência de acordes. Que não é difícil, tá? Na verdade, fica mudando uma nota aqui nos acordes, né? Eu vou fazer fechadinho, tá? Mas se você quiser tocar aberto também dá, tá? Então, ó. Lembrando que essa música é em 3 por 4, tá? Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Assim, tá? Não vou ficar contando aqui o tempo dos acordes. Vamos lá. Ré maior. Quero voltar ao início. Ré com sétima maior, né? De tudo, Ré com sétima Encontrar-me Contigo Sem Sol maior Mi menor, tá? Ou você vai fazer aqui Ou você vai fazer aqui, tá? Então, ó Mi menor, quero rever Meus conceitos Tá? Esse aqui É um Mi menor com sétima maior Beleza? Então, ó Quero rever Mi menor, né? Meus conceitos Mi menor com sétima maior, tá? Valores Mi menor com sétima Eu quero Reconstruir Lá maior Lá sustenido diminuto Si menor Vou Regressar Ao caminho Si menor com sétima maior, tá? Rever as primeiras Si menor com sétima Obras Tomara que não bloqueie o vídeo Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Beleza? Então é Me arrependo Senhor Tá? Bem facinha De 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 tocar Tá? Não tem muito Dedilhado Muita coisa Talvez você sofra Com o tempo E com o acorde Mas De dedilhado É tranquila Beleza? Então me arrependo Senhor E agora vem a parte do Quero voltar Tá? Eu Quero Ré maior Voltar Tira a mão Tira a mão do teclado Dá um break mesmo Faz Eu Quero Voltar Beleza? Vamos pegar essa parte Tocou o Ré Eu Quero Voltar Bricô Eu Quero Voltar No No Tar Você dá outro toque Assim E tira a mão Eu Quero Voltar Ao Primeiro Amor Então Ré Lá com Dó Sustenido Si menor Lá maior Tá? Ao Primeiro Amor Ao Primeiro Lá Sustenido Diminuto Si menor Amor Eu Quero Voltar A Deus Então Vou pegar essa parte aqui Vamos pegar de onde? Do primeiro amor Eu Quero Voltar Ao Primeiro Amor Ao Primeiro Amor E aí o eu quero voltar a Deus é Sol Lá Ré Eu Quero Voltar Sol A Lá Não é lá A O acorde lá Então eu quero voltar a Deus Ré maior Faz um sol de novo E repete Eu quero voltar ao primeiro amor Amor Ao Primeiro Amor Eu quero voltar a Deus Ok? Até aqui É... Eu acho que acabou Porque assim Daqui Faz a introdução Canta tudo de novo Faz a introdução e termina Ok? Então não tem muito o que ficar prolongando aqui Tá? É... Lembra disso Ela está em 3x4 Então é importante você saber disso Para você poder se localizar nos tempos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá vendo? Então vai dar certinho Tá? Cifra Na descrição E tem o link do meu curso aí Que tem suporte direto comigo Diferente de muitos cursos aí Que prometem E não cumprem Ok? Então entra lá Para conhecer o meu trabalho E eu espero vocês aqui No próximo vídeo Tá? Lembrando Se você está no Instagram E no TikTok Link na Bill Ok? Um abraço